Diz o seguinte, deixa eu ler a matéria do nosso amigo Heitor Esmeriz. Somente será permitida uma demissão de treinador sem justa causa por iniciativa do clube durante a competição. Caso o clube demita um segundo treinador sem justa causa, após ter demitido o primeiro nesta mesma condição, deve necessariamente utilizar um treinador registrado pelo menos seis meses no clube. Eventual pedido de demissão por parte do treinador, demissão por justa causa por iniciativa do clube ou rescisão por mútuo acordo, não serão computados para os efeitos desse artigo. Ou seja, não vai mudar absolutamente nada. O clube manda o treinador embora e fala que foi como um acordo. Só se o que o treinador vai fazer, ele vai para a justiça contra o clube? Ou seja, a regra dos dois técnicos não vai existir na Série B, na prática. É, aí você já tocou no famoso jeitinho brasileiro, né? Que nós estamos cansados de ver e que, de fato, se isso for trazido para a prática, tudo vai se dar um jeito, né, Guarido? Então, aquela história, cara, a gente vai ter que ver isso na prática, né? Vai ter que ver isso na prática, porque não tem como, né? Se as partes se entenderem, o que vale, como dizem os magistrados, os advogados, o que vale é o que está nos autos, né? O que vale é o que está nos autos. Então, se estiver nos autos como um acordo, prevalece essa regra aí que você acabou de ler, né? Ela passa a ser nula. É, olha, Guarido, se não for para praticar, melhor não fazer, né? Se não for para levar a sério, se for para ficar no terreno das falcatruas, no terreno do jeitinho, do faz de conta, volta ao estágio 1, né? Volta à posição 1, volta ao ponto A, por aí, né? E segue o baque, segue o baile aí. Essa discussão é justamente para disciplinar, né? E ela tem como objetivo melhorar a própria qualidade do futebol brasileiro, porque você pode ter certeza. É o que a gente debate sempre, né? Uma das razões dessa queda de produção, dessa distância que aconteceu entre nós, sul-americanos, brasileiros, e os campeonatos europeus, o futebol europeu, é exatamente essa troca de treinador, onde o treinador, muito antes de apresentar um plano, muito antes de executar um bom trabalho, ele pensa em segurar o emprego, né? Aí você tem futebol ruim, como a gente tem presenciado, né? Futebol de pouca qualidade, de pouca atratividade, porque todo mundo quer jogar retrancadinho, todo mundo quer segurar lá a sua casinha, e as coisas vão atrasando, vão atrasando. O treinador tem medo, né? Um treinador que está, por exemplo, iniciando, sei lá, eu vou pegar um exemplo aí, um exemplo, né? Vamos pegar o Alain, o Alain do Guarani. Alain, ele está começando a carreira. Ele fez um bom trabalho no Paraná, deu uma boa sequência lá no Cuiabá, conseguiu levar o time para a Série A, e agora ele tem uma grande oportunidade no Guarani. Quer dizer, ele do Guarani, ele terá que ter esse cuidado, né? É de conseguir os resultados. E para conseguir resultado, ele vai ter que, muitas vezes, abrir mão da posse de bola, abrir mão de atacar. Por exemplo, o Guarani jogou outro dia aí contra o Bragantino. O Guarani não jogou atacando o Bragantino. Jogou dentro de casa, mas não jogou atacando o Bragantino. Por quê? Porque sabe que ele não tem elenco à mão para poder enfrentar o Bragantino igual ao Bragantino. Então, ele jogou ali atrás. Mas, quer dizer, o que é isso daí? Isso aí é próprio daqueles treinadores que querem manter o cargo, que não querem perder, ficam praticamente isentos, ficam livres, liberados, de arrumar alternativas de ataque, alternativas de construção de jogo. Isso tem atrasado. Por isso que alguns treinadores estrangeiros vêm aqui com um pouco mais de autonomia e acabam se destacando. Por exemplo, São Paulo, Jesus, agora tem o Abel do Palmeiras que está indo bem. Quer dizer, isso aí também está um pouco ligado à autonomia do treinador. O treinador com autonomia é uma coisa. Com o treinador amarrado, tendo que buscar resultado para permanecer no cargo, é diferente. Bom, das mensagens que estão chegando aqui, depois do Repórter CBN a gente registra. Voltamos já. E aí E aí E aí E aí